Se ele perde, eu ganho, eu vou Nego, Nego, Nego A Nego eu sou, Nego é paixão Religião, uma certeza de felicidade no meu coração Eu nasci em Lago e sempre vou te amar Não importa se ele perde, eu ganho, eu vou Vai pra cima deles, Nego Vai pra cima deles, Nego Vai pra cima deles, Nego Ohhhhhhh! Muito bom!